Ao sair pro meu trabalho E a casa abandonada Encontrei o meu lar triste Com suas portas fechadas Eu pensei em ser feliz Com toda sinceridade Nosso mundo, meus amigos Está cheio de maldade A ingata abriu pra ela A porta da falsidade E fechando para mim A porta da felicidade Calou fundo em minha alma O desprezo desse alguém Ao me ver desamparado Neste mundo sem ninguém Eu fui ao altar de Deus Pergunta pelo meu bem Mas a porta da igreja Estavam fechadas também Por que será que um homem Precisa sofrer assim? Resolvi embriagar-me E nesta dor dar o fim Também encontrei fechada A porta do botequim Somente a porta do mundo Estava aberta para mim No drama triste da vida Desempenho meu papel Aquelas portas fechadas Aquelas portas fechadas Me atiraram assim ao léu Quando acabar minha vida E o meu destino cruel Peço a Deus que não feche E pra mim Pra minha porta do céu